Música Belezinha, vamos partir agora, foi umas horas de viagem e a nossa despedida aqui junto com as meninas do internado e as irmãs aqui, na obra de Maria Bom dia! Olá meus irmãos, estamos aqui na cidade de Chimoio bem entre Tete, entre Cidade da Beira nós passamos aqui na Catedral de Chimoio para saudar o Bispo Dom João Carlos, que é o responsável pelas comunicações sociais aqui da Conferência Episcopal de Moçambique que é a Catedral, essa parte aqui é mais antiga mas ficou preservada junto com a parte maior da Catedral que é lá atrás cidade muito bonita, cuidada, limpa e aqui estamos nós, vivendo esse tempo de experiência de missão e amanhã nós seguimos com a nossa viagem desgravando um pouco aqui de Moçambique e vamos até Enxope, de Enxope é uma cidade aqui, metade do caminho até Gorongosa estaremos lá com as irmãs de Notre Dame conhecendo aqui a missão em Moçambique abraço, tchau! Música 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 Xandala, candala iê, candala iê Xandala, candala iê, candala iê Xandala, candala iê